Mateus capítulo 13 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 9 Naquele mesmo dia saindo Jesus de casa, assentou-se a beira mar e grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou e toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear e ao semear uma parte da semente caiu a beira do caminho e vindo as aves a comeram outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto não ser profunda a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1 quem tem ouvidos ouça queridos, quando nós pensamos na maneira como Jesus construiu essa parábola nós temos talvez a oportunidade de refletir sobre ela, sobre alguns aspectos em primeiro lugar podemos pensar na figura do semeador aqui sendo o próprio Jesus como sendo aquele que olha os corações das pessoas e que semeia a mesma palavra sobre cada um desses corações mas sabendo que cada um dos corações vai reagir de forma diferente mas nós podemos olhar para esta parábola também sob uma ótica um pouco diferente pensando que da mesma forma que Jesus como semeador saiu a semear a sua palavra, o evangelho do reino nos corações das pessoas hoje nós também temos a oportunidade de como Jesus semearmos a sua palavra mas não só por palavras mas também através das nossas vidas o semeador pode ser um semeador de sonhos mas o semeador também pode ser um semeador de vidas nós vemos Jesus aqui em seu ministério sendo mais que um semeador de sonhos ele foi um semeador de vidas agora nós podemos parar e pensar sobre o que que nós temos semeado durante a nossa caminhada por esta vida aqui e aí para tanto nós precisamos pensar sobre as características que compõem o ministério de um semeador poderíamos assim pensar se nós nos espelharmos na pessoa de Jesus no seu ministério aqui na terra como ele viu e como ele lidou com as dificuldades de cada uma das pessoas por quem ele passou ou que passaram no seu caminho nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida hoje porque a maior riqueza que nós podemos construir aqui nesta terra está nos nossos relacionamentos em primeiro lugar no nosso relacionamento com Deus com Jesus com o Espírito Santo em segundo lugar no nosso relacionamento com a nossa família as pessoas que Deus escolheu para estarem conosco compartilhando o mesmo lar o mesmo teto a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor então nós compreendemos que existe um propósito de Deus para se cumprir na vida dos filhos sob a autoridade dos seus pais e aí nós olhamos para a família como sendo um núcleo uma célula na qual Deus começa a operar muitas coisas que ele deseja disseminar proliferar sobre a sociedade e a sociedade nós podemos olhar de uma forma mais macro mas podemos também pensar na sociedade de uma forma menor como sendo a nossa comunidade em si e aí entra por exemplo a igreja como sendo esta família maior que nós temos das pessoas que nós podemos chamar de irmãos de irmãs porque todas foram lavadas e remidas pelo mesmo sangue de Jesus Cristo o qual nos fez filhos de um mesmo pai então se nós olharmos para as características do semeador e de fato olhando para Jesus nós vamos perceber que o semeador é uma pessoa incansável olhamos para Jesus no seu ministério e percebemos que ele tinha uma jornada de trabalho muito grande o seu trabalho se resumia a estar com pessoas quando ele não estava ensinando ele estava curando estava resolvendo os problemas das pessoas quando ele não estava com as pessoas em si ele estava com os seus discípulos quando ele não estava com os seus discípulos ele estava se relacionando com as pessoas da trindade ou seja ele estava falando com Deus ele estava se relacionando com o Espírito Santo ele estava se fortalecendo de alguma forma mas Jesus foi incansável no seu ministério quando nós nos empenhamos em fazer algo para nós mesmos normalmente nós aplicamos as nossas energias aplicamos todos os nossos conhecimentos queremos ver os nossos empreendimentos darem certo queremos obter sucesso naquilo que nós sonhamos planejamos mas mais importante do que os nossos próprios sonhos do que os nossos próprios projetos são os sonhos de Deus para a nossa vida e se nós olharmos para a nossa vida como um todo nós vamos ver que tudo aquilo que é mais importante está entre nós que permeia a nossa existência de fato tem um dedo de Deus tem um propósito de Deus e veio de Deus até nós Jesus foi incansável nós precisamos ser incansáveis no ministério que ele tem dado a nós mas muitas vezes nós vamos passar por dificuldades nós vamos sentir que as nossas forças estarão se esvaindo isso é normal porque somos seres humanos Deus no livro do profeta Isaías no capítulo 40 no verso 31 ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fadigarão e é nessa palavra que nós precisamos nos apegar nos momentos em que nós estivemos enfrentando talvez algum tipo de cansaço na nossa jornada aqui quantas vezes você se sentiu cansado mas se você olhar para o que Jesus fez aqui na terra a forma como ele lidou com as pessoas você vai perceber que na mesma fonte onde o Senhor Jesus encontrou forças você também poderá encontrar e a maneira que nós temos para fazer isso está na própria atitude do Senhor Jesus oração comunhão com o Pai e vida cristã verdadeira como as pessoas nós queremos dar conta daquilo que Deus nos proporcionou para ser benção na nossa vida para nos dar prazer nós precisamos renovar o nosso espírito renovar as nossas forças no Senhor a segunda característica de um semeador é que ele tem que ser perseverante e aí nós olhamos para o ato de semear a perseverança quando nós estamos semeando nos traz a alegria de vermos o fruto daquilo que nós semeamos nós podemos trazer isso para a prática e vermos que as pessoas que lidam conosco ou as pessoas com quem nós lidamos elas tem um solo muito fértil nas suas mentes no seu coração e nós poderíamos aplicar a sua própria alma são pessoas que trazem expectativas são pessoas que tem comportamentos diferentes são pessoas que estão prontas a dar e a receber mas a atitude de semear nesses corações ela parte do coração que quer dar início a um relacionamento a atitude de semear independente das dificuldades que são encontradas ela parte do coração de quem está perseverando na construção de um relacionamento que com certeza trará frutos e ninguém que começa uma família por exemplo começa uma família sem esperar colher os frutos começa uma família sem esperar viver a alegria que esse relacionamento vai lhe dar da mesma forma que no nosso relacionamento com Deus nós temos a oportunidade de semear e colhermos os frutos que o Senhor poderá trazer para cada um de nós irmãos nós temos que parar para pensar quanto tempo às vezes nós perdemos porque não perseveramos com as pessoas sobre o coração de quem nós semeamos ao longo da nossa caminhada aqui nós temos que parar para pensar sobre a qualidade da semente que nós temos semeado que tipo de semente que tipo de coisas essas sementes vão poder trazer como retorno para o relacionamento não é só para nós um relacionamento verdadeiro sincero um relacionamento frutífero ele precisa levar em consideração as expectativas dos dois que se relacionam pelo menos dos dois um relacionamento ser bom saudável não pode ter espaço para o egoísmo mas o que é importante nós pensarmos nesse momento é na característica que nós precisamos trazer dentro de nós que todo semeador precisa ter ser perseverante o ato de perseverar já indica a existência de fé ninguém que tem fé não vai perseverar e se você quer semear na sua vida na vida das pessoas nos seus relacionamentos você precisa ter fé você precisa perseverar quando nós semeamos nós não temos nenhuma garantia de que a semente que nós semeamos vai brotar mas é interessante que nós só saberemos se nós semearmos preste atenção nisso é importante a atitude de semear uma atitude de fé você não tem garantia nenhuma de que o que você está semeando vai brotar vai frutificar mas você só vai poder saber se isso vai acontecer se você se aplicar a semeadura dessa semente uma outra característica que nós tiramos da vida de um semeador é que ele precisa ser habilidoso e a habilidade vem através do conhecimento e através da prática ninguém melhor do que Jesus para conhecer o coração das pessoas quando ele chegou para aquele jovem rico e que veio até ele tentando persuadi-lo a caminhar com ele mas carregando consigo todas as mazelas de um coração materialista Jesus disse olha vai vende tudo que tem distribua com os pobres e depois me siga e aquele homem não pôde ser capaz de vencer o seu apego aos bens materiais mas Jesus ministrou aquela palavra aquele homem porque conhecia o seu coração outros momentos em outros momentos Jesus trabalhou na vida de pessoas e trabalhou da maneira certa correta porque conhecia os seus corações sabia a que os seus corações estavam apegados sabia por exemplo o que que estava angustiando o coração de cada um deles certa vez um oficial procurou Jesus implorava que Jesus curasse o seu servo e quando aquele homem chega até Jesus Jesus já sabia o que estava no seu coração então com uma só palavra de ordem Jesus aliviou toda aquela angústia Jesus disse olha vai que o teu servo já está curado Jesus elogiou a fé daquele homem porque Jesus teve a habilidade e o conhecimento de tratá-lo da maneira como ele precisava ser tratado naquele momento entendam irmãos que muitas vezes nós perdemos algumas lutas na nossa caminhada muitas vezes algumas sementes que nós plantamos se perdem porque nós não temos tido a habilidade para lidar com as pessoas com quem nós nos relacionamos não temos tido a habilidade para lidar com os corações nos quais nós semeamos nós temos percebido hoje muitos casamentos sendo desfeitos muitos lares sendo destruídos e nós se nós formos olhar a razão da questão a origem do problema nós vamos perceber essa falta de habilidade com a qual as pessoas têm tratado umas as outras o zelo o carinho muitas vezes se trata de pessoas que conhecem a palavra de Deus conhecem o evangelho muitas vezes são pessoas que sabem tudo na teoria acerca de relacionamentos mas na prática não conseguem viver aquilo que conhecem e que sabem então quando nós olhamos para a característica de ser habilidoso nós encontramos esses dois requisitos o requisito teórico do conhecimento e o requisito da prática que é a capacidade que nos leva a fazer aquilo que nós já sabemos justamente irmãos quando nós nos atemos a esta questão da semente sendo semeada no coração das pessoas onde é o solo nós entendemos que não é todo tipo de semente que nasce em qualquer tipo de solo justamente por isso conhecimento acerca do outro se faz necessário nessa hora que em Jesus nós encontramos um discernimento para podermos compreender o outro para podermos aplicar o nosso coração ao tratamento para com a outra pessoa nós também precisamos compreender que existe um tempo certo existe um tempo certo por conta das estações do ano existe o tempo certo para nós estarmos semeando nos corações das pessoas existe o tempo certo de se fazer existe o tempo certo de se falar e nós precisamos estar atentos a isso irmãos isso faz parte da nossa habilidade de tratarmos as pessoas isso tem a ver com o sucesso que nós podemos ou não alcançar nos nossos relacionamentos uma outra habilidade que nós percebemos uma outra característica que nós encontramos no semeador é que ele precisa ser paciente eu fico imaginando a questão da paciência o quanto ela é difícil de ser exercida ninguém gosta de esperar principalmente no que diz respeito ao outro em si às vezes nós semeamos algo hoje na vida de alguém ou no relacionamento com uma pessoa mas não temos a paciência de esperar aquela semente geminar crescer e frutificar mas irmãos nós não podemos perder o foco desta parábola Jesus é o semeador então ele é o espelho em quem nós temos que espelhar as nossas atitudes quando Jesus saia a pregar a ensinar a ministrar sobre os corações das pessoas muitas mudanças eram feitas instantaneamente principalmente aquelas a nível físico o cego passava a enxergar o paralítico passava a andar o morto ressuscitava e voltava a viver mas se nós formos parar para pensar a mente de cada uma dessas pessoas não passou por uma transformação instantânea inclusive muitas delas a palavra de Deus nos ensina que foram construindo uma fé em Jesus como sendo o filho de Deus algumas foram curadas pela sua fé outras como aquele paralítico que estava no tanque de Betés há 38 anos nem conhecia Jesus nem tinha ouvido falar de Jesus Jesus chega até ele e pergunta quer ser curado e transforma a sua vida física de um instante mas a sua mente o seu jeito de pensar o seu caráter o seu temperamento isso foi sendo construído gradativamente se nós olharmos para a paciência ela está elencada dentro do fruto do espírito paciência é algo que o espírito santo promove promove na nossa vida diz respeito ao nosso temperamento e se nós precisamos de paciência hoje por exemplo para salvar um relacionamento nós precisamos buscar de forma submissa a Deus pedindo ao espírito santo que venha ministrar isso a nós quantas pessoas querem ter seus problemas resolvidos mas não querem mudar o seu jeito de ser o seu jeito de lidar com o outro assim é muito fácil irmãos queremos um Deus que resolve o nosso problema sem mudar o nosso comportamento sem mudar a nossa mente sem mudar o nosso temperamento a proposta de Deus através de Jesus e dessa semente que se chama evangelho é fazer uma mudança completa integral na nossa vida é mudando o nosso espírito que Deus vai mudar a nossa mente é mudando a nossa mente que Deus vai mudar o nosso comportamento e o nosso temperamento então enquanto semeadores nós precisamos nos espelhar naquele que é o maior de todos os semeadores semeador de sonhos mas antes e muito mais superior a isso semeador de vidas o que Jesus tem para semear na nossa vida é algo que vai mudar completamente o nosso ser o apóstolo Tiago ele fala sobre a paciência o apóstolo Paulo fala sobre a paciência ele diz que nós temos que suportar as aflições com paciência em Romanos capítulo 15 no verso 4 ele diz porque tudo que dantes foi escrito nas escrituras para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos então a esperança ele conclui o Deus de toda a paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros e aí Paulo fala de relacionamentos mas conclui dizendo segundo Jesus Cristo que é o espelho em quem nós temos que nos espelhar agora irmãos para e pense comigo que as vezes nós olhamos para esta parábola e percebemos que parece que as nossas responsabilidades diante daquilo que o Senhor Jesus vem semear nos nossos corações são tão somente receber receber a palavra e permitir que ela venha frutificar mas se nós olharmos para a nossa vida como um todo de maneira integral de maneira completa nós vamos perceber que muitas coisas vão se dar a partir da nossa transformação interior sim está relacionado com a maneira como nós vamos receber aquilo que de Deus tem sido semeado em cada coração mas muitas coisas estão relacionadas diretamente com aquilo que nós vamos fazer e fazer é diferente de receber então nós precisamos olhar para esta parábola do semeador sobre dois prismas diferentes nós somos semeadores nessa terra nós somos semeadores nos corações que se relacionam conosco agora o que Jesus nos mostra através do seu ministério é que existem coisas que são necessárias na vida daquele que quer semear da mesma maneira com que Jesus semeou e essa é a questão há muitos tipos de semeadores há muitas pessoas que estão vendendo sonhos por aí mas que não tem nada a ver com a maneira com que Jesus semeou sonhos nos corações das pessoas e nem muito pouco tem a ver com o que Jesus semeou no coração das pessoas então nós temos que atentar para as necessidades de todo semeador eu preciso olhar para minha vida e tenho que atentar para aquilo que hoje é necessário eu tenho que olhar para mim e perceber que como ser humano que sou eu passo por momentos difíceis eu passo por momentos de oscilação eu passo por dificuldades e em cada uma dessas dificuldades existem coisas a serem feitas a serem tratadas por Jesus por exemplo nenhum semeador que sai para semear ele sai sem a consciência de que existe a necessidade da chuva ou da água para fazer a semente geminar e brotar se nós formos olhar na maneira como o novo testamento trata o espírito santo na nossa vida nós vamos perceber que ele é a água da vida eu não posso semear sobre a vida do meu semelhante eu não posso semear sobre a vida daqueles que se relacionam comigo da mesma maneira com que Jesus semeou no coração das pessoas que se relacionavam com ele se não houver a presença da água da vida que é o espírito santo em nós agora como nós recebemos o espírito santo nós sabemos que é Jesus quem nos dá mas como viver na presença do espírito santo nós sabemos que exige santidade da nossa parte é preciso consagração de vidas é preciso comprometimento com o reino de Deus é preciso transformação de caráter aperfeiçoamento do nosso ser todo semeador então precisa de água na dimensão espiritual essa água é o espírito santo em nós o espírito santo em nós nos transforma irmãos e se ele nos transforma ele nos dá a capacidade de transformar os outros também às vezes a nossa palavra ela toca muito na nossa vida na nossa prática de vida eu olho para os jovens hoje eu vejo pessoas que sonham eu olho para os anciãos hoje eu vejo pessoas que construíram uma vida de experiência mas ao longo da construção dessa vida acumularam experiência mas acumularam problemas também a profecia de joel capítulo 2 por exemplo fala sobre a infusão do espírito santo de forma definitiva sobre a vida da igreja de jesus cristo que veio a se cumprir no dia de pentecostes e ali o profeta joel fala que acontecerá nos últimos dias e do espírito de deus o espírito de deus seria derramado sobre toda a carne sobre toda a pessoa ele diz que os vossos filhos as vossas filhas profetizarão os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão experiência perceba que na ótica do espírito santo agindo na nossa vida as coisas se invertem os jovens que normalmente tem sonhos passam a ter experiências com deus passam a ter visão espiritual do mundo os anciãos que já tem experiência mas já se cansaram dos sonhos nessa vida aqui ou de grande parte dos seus sonhos passam a poder sonhar novamente agora o que a ação desse espírito santo que pode agir na sua vida não pode fazer na vida do outro que se relaciona com você perceba irmãos às vezes nós estamos passando por problemas dentro da nossa casa problemas dentro do nosso ambiente de trabalho e a fonte da qual a solução vai jorrar nós conhecemos é Deus através do espírito santo mas na vida de quem na sua vida você precisa se apresentar como um canal você precisa ser esse instrumento de Deus através do espírito santo por meio de quem ele vai tratar os seus problemas tocar nas pessoas que se relacionam com você na carta aos corintios o apóstolo paulo fala que o marido crente santifica a esposa não crente da mesma forma que a esposa crente santifica o marido não crente então nós vemos que Deus trata também das nossas questões pessoais Deus quer entrar dentro da nossa casa dentro do nosso ambiente familiar e quando ele diz que a esposa crente santifica o marido não crente ele está justamente se referindo isso a ação do espírito santo na vida da esposa e vai alcançar a vida do marido o espírito santo é a água que faz a semente brotar preste atenção nisso não adianta você semear tão somente se com você não houver a presença do espírito santo que vai regar a semente enquanto água que vai fazê-la brotar uma outra coisa que a necessidade da vida do semeador é o tempo eclesiastes 3 verso 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado e é um tempo para todo propósito debaixo do céu a bíblia diz há tempo de nascer há tempo de morrer há tempo de plantar há tempo de arrancar o que se plantou agora irmãos com relação a questão do tempo é necessário ter paciência para guardar o tempo certo de Deus na nossa vida e o tempo certo é o tempo determinado por Deus aprenda isso na ansiedade de colher algum fruto talvez você possa cortá-lo antes da hora existe uma promessa de Deus sobre nossas vidas irmãos lá em Isaías 55 verso 10 profeta diz porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torno mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come assim será a minha palavra diz o senhor que sair da minha boca ela não voltará para mim vazia mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei olha que coisa linda irmãos quando nós semeamos debaixo dessa promessa de Deus quando nós esperamos debaixo dessa promessa de Deus quando nós colhemos debaixo dessa promessa de Deus é certo que nós colheremos o melhor para a nossa vida agora nós temos que lutar contra o nosso próprio eu que traz uma ansiedade pecaminosa ao nosso coração e nos impede de esperar o agir de Deus sobre nossa vida é o jovem a jovem que não consegue esperar um namorado indicado por Deus as pessoas querem definir os seus relacionamentos querem definir a sua família simplesmente com um olhar é pela aparência do outro que vão determinar se vão ou não se relacionar com ele aonde estão os princípios irmãos da palavra de Deus da submissão na oração agora essa palavra é para os jovens essa palavra é para todos irmãos tem muitas pessoas querendo refazer a sua vida mas não estão querendo refazer da maneira correta já apanharam uma vez porque erraram e parece que estão querendo cometer os mesmos erros de sempre é duro mas é verdade irmãos precisamos aprender a semear como Jesus semeou precisamos aprender a esperar o tempo certo como Jesus esperou a palavra de Deus nos mostra aliás o próprio Senhor Jesus nos fala que ele ganhou a nossa vida pela nossa paciência agora eu gostaria de concluir esta palavra para os irmãos ou com os irmãos refletindo sobre o outro aspecto ao mesmo tempo em que nós somos semeadores e enquanto semeadores nós precisamos nos espelhar no semeador maior e perfeito que é Jesus e carregarmos conosco as características de Jesus enquanto semeador ou seja sermos incansáveis sermos perseverantes sermos habilidosos nos nossos relacionamentos sermos pacientes no Senhor precisamos nos abastecer daquilo que todo semeador precisa precisamos do Espírito Santo enquanto água na nossa vida precisamos determinar que o tempo estará nas mãos de Deus e que nós estaremos submissos ao tempo de Deus nós precisamos olhar para esta parábola de Jesus a maneira com que o nosso coração vai receber a palavra de Deus essa é a maneira como nós frutificaremos ou não para o reino do Senhor e quando a palavra de Deus fala em frutificar para o reino do Senhor não pense simplesmente em obras que você vai fazer para Ele pense que você é a obra feita por Deus você é uma obra em construção então à medida que você permite a palavra a semente que é a palavra de Deus penetrar no seu coração a maneira como que você permite que isso venha a acontecer está diretamente relacionada com a forma como isso vai produzir frutos na sua vida por que que a semente do evangelho de Deus produz vida pare e pense comigo sobre isso o que Jesus veio fazer foi semear sonhos mas antes de tudo semear vida se você abrir sua bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro no capítulo primeiro verso 23 primeira Pedro 1 verso 23 o apóstolo Pedro diz sendo de novo gerados não de semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre essa é a palavra do apóstolo Pedro a nós enquanto igreja do Senhor Jesus nós precisamos ser novamente gerados por Deus é aquilo que Jesus falou com Nicodemos nós precisamos nascer de novo nascer da água e nascer do Espírito mas aqui Pedro está falando que nós seremos novamente gerados com uma semente que é incorruptível e é por isso que ela produz vida em nós ela tem uma natureza perfeita ela é uma semente viva outra resposta que nós encontramos ela é uma semente permanente e não uma semente passageira Pedro diz que ela é incorruptível Pedro diz que ela é viva e Pedro diz que ela permanece para sempre existem muitas palavras que nós recebemos de pessoas que não tem um efeito permanente na nossa vida existem muitas palavras que vem distorcida ao nosso coração e que por isso produzirão efeitos distorcidos existem muitos conselhos que nós enquanto cristãos hoje temos ouvido que não tem nada a ver com a verdadeira e genuína palavra de Deus então nós precisamos encarar os fatos como eles são a semente nós conhecemos o semeador nós conhecemos o coração nós conhecemos em parte e por conhecermos em parte o nosso coração nós não podemos ter o total domínio sobre ele é é aí que está a questão de sermos bem sucedidos ou não de sermos totalmente transformados ou não porque nós precisamos entregar a chave do nosso coração ao semeador que é Jesus e deixar ele semear a semente mas deixá-lo também tratar o solo do nosso coração queridos muitas vezes nós queremos receber é bom eu quero mas dificilmente as pessoas tem permitido Deus tratar o solo dos seus corações eu vou recorrer a figura do agricultor mais uma vez porque Jesus fez isso quando se prepara o solo para a semeadura tem que se fazer antes o que? tem que se passar o arado o que o arado faz na terra? ele corta ele abre um suco a terra as vezes sofre irmãos mas é para o seu próprio bem é por isso que muitas pessoas querem a semente principalmente porque é de graça mas não querem pagar o preço de deixarem Jesus arar rasgar o sol do seu coração para que a semente não se perca pelo contrário produza frutos nós precisamos receber a semente deus enquanto corações que representam esses solos mas precisamos também permitir dar as chaves ao senhor jesus para permitir que ele venha tratar o solo do nosso coração da maneira correta que só ele sabe como fazer queridos se nós olharmos para as características dessa semente o apóstolo pedro diz que ela é incorruptível ela tem natureza perfeita pedro diz que essa semente ela é viva pedro diz que essa semente é permanente em nós não é passageira mas a palavra de deus nos mostra outras características salmo 119 116 diz o salmista fala sustenta-me senhor conforme a tua palavra para que eu viva e não permitas que a minha esperança me envergonhe o que a bíblia está nos mostrando aqui é que a palavra de deus é sustentadora e não destruidora ela não vai nos envergonhar a bíblia fala que a palavra de deus enquanto semente ela é poderosa paulo diz lá em romanos 1 16 porque não me envergonho do evangelho ou seja não me envergonho dessa semente que em mim foi semeada e que eu estou semeando nas outras pessoas porque ela é o poder de deus para transformar e para salvar todo aquele que crê nós olhamos para a palavra de deus e vemos que a semente do evangelho ela é frutífera ela produz bons resultados no salmo 126 verso 5 diz que os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão ou seja com júbilo colherão aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria trazendo os seus molhos os feixes os resultados daquilo que plantou então a palavra de deus enquanto semente ela é frutífera irmãos pode semear pode pregar pode falar para os seus filhos pode falar com toda a sua família fale aonde você estiver fale fale o apóstolo paulo diz a timóteo prega a palavra de deus insta a tempo e fora de tempo ou seja irmãos não existe o momento o momento ideal para se falar todo momento é ideal para nós estarmos falando e semeando a palavra de deus agora eu quero concluir perguntando a você uma coisa se jesus falou na parábola do semeador que haviam quatro tipos de terra sobre as quais ele semeou a sua semente qual tipo de terra tem sido o seu coração hoje não pense que o seu coração é um tipo de terra de solo pense e ele está hoje um tipo de solo na parábola do semeador jesus diz que ele semeou na beira do caminho como que é o solo na beira do caminho irmãos um solo duro que a semente não penetra e por isso ele diz que as aves do céu vieram e comeram depois jesus diz que o semeador semeou essa mesma semente num solo rochoso cuja terra é superficial por conta disso cresceu rápido mas não conseguiu fazer raízes então veio o sol e queimou a planta queimou as raízes em terceiro lugar jesus fala sobre o outro tipo de solo que é o solo entre os espinhos a semente geminou cresceu mas antes de frutificar os espinhos a sufocaram e em quarto e último tipo de solo jesus falou que era a terra boa e fértil e recebeu a semente e fez a semente geminar crescer frutificar e produzir frutos a cem sessenta e trinta por um como está o tipo hoje do solo do seu coração se ele estiver endurecido como a beira do caminho chame jesus para passar o arado rasgá-lo mesmo que isso venha a doer mas pode ser essa a única salvação para sua vida se você estiver com o sol do seu coração como sendo aquele terreno rochoso peça ao senhor jesus que te dê forças para romper com as dificuldades para que a palavra crie raízes para que você possa crescer e frutificar se o solo do seu coração estiver como aquele solo criado entre os espinhos peça ao senhor jesus para parar todos os espinhos da sua vida jesus deu uma explicação sobre esse tipo de solo ele diz que o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela então fica infrutífera o que você precisa fazer nessa hora é abrir mão de tudo aquilo que o mundo te oferece tudo aquilo que no mundo tem te aprisionado e tem impedido que o evangelho venha crescer dentro do seu coração e trazer frutos para a sua vida para a sua família e para as pessoas que se relacionam com você mas seja essa terra boa e fértil que recebe a palavra de deus e que permite a palavra frutificar trazendo vida promovendo vida seja não só um semeador de sonhos mas seja esse semeador de vidas por onde quer que você andar eu tenho certeza que assim você será muito mais feliz percebendo e vendo o agir de deus através de você e em você amém